No Nordeste Mineiro, diretores de instituições públicas e privadas na região se reuniram no Expo Minas, em Teoflotone, nesse fim de semana. Estou falando do seminário Escola do Futuro. Vamos ver do que se trata aqui. Balança. A segunda edição do Seminário do Futuro, promovido pelo SEBRAE, reuniu educadores no centro de convenções Expo Minas, em Teoflotone. Eles assistiram palestras e trocaram experiências sobre um novo modelo de educação. Do lado de fora do auditório, foi montada a exposição por microempreendedores individuais. São produtos de quem começou há pouco tempo e gente com experiência em produzir e vender artesanato ou alimentação. O seminário Escola do Futuro reuniu em Teoflotone cerca de 3 mil dirigentes de escolas de 60 municípios do Nordeste Mineiro, mais representantes de instituições do sul da Bahia e norte do Espírito Santo. O objetivo é transformar o ambiente escolar já no ensino médio, para que o aluno possa conhecer essa metodologia, esse pensamento empreendedor para já buscar o ensino superior, quem sabe já com um emprego ou talvez uma atividade profissional. Hernan leciona empreendedorismo na Escola Estadual Mestre Azumira, em Malacacheta, no Vale do Mucuri. E, segundo ele, esse ano os estudantes têm planos de formatar os primeiros negócios a partir da sala de aula. A gente, inclusive, a gente monta o projeto, né? E os meninos, como é uma escola profissionalizante, então o fato de você ensinar a empreender, ele tem a capacidade de poder montar o seu próprio negócio. Então, alguns alunos já estão atendendo essa questão da temática de informática, do auxílio à questão da sociedade, nas informações e outras coisas. Especialista do SEBRAE no setor de empreendedorismo, Jefferson espera que as escolas avancem mais na implementação do conceito de negócio no ambiente do ensino médio. O que a gente entra dentro da educação empreendedora é trabalhando com comportamentos empreendedores para que eles possam, além de ter uma vivência melhor acadêmica, também, quem sabe, até um dia empreender, mas também se entre empreendedores em sua vida. A Horta Comunitária é projeto liderado por estudantes da Escola Estadual José Mendes Barbosa, em Novo Cruzeiro. Eles realizaram a primeira feira de jovens empreendedores na cidade. Alguns já vendem o fruto da produção agrícola ou mercadorias preparadas no conceito Escola do Futuro. Assim, eles conseguiram um prêmio SEBRAE de qualidade ano passado, segundo a diretora Sônia. Nós desenvolvemos um projeto que foi muito bom, muito especial e contribuiu muito para a comunidade. Nossos alunos visitaram comunidades vizinhas para fazer aquela comparação com a nossa comunidade e as outras vizinhas. Como que estava o empreendedorismo na nossa comunidade, na nossa escola, com as escolas vizinhas. Então, a gente fez várias visitas, temos muitos vídeos, muitas fotos e com isso a gente ganhou o prêmio. Mas quem ganhou mesmo o prêmio foi nossos alunos com conhecimento, porque eles fizeram diversas visitas e isso contribuiu muito com a aprendizagem. Turismo rural, melhoria de urbanização, realização de feira gastronômica com produtos típicos são ações dos alunos da Escola Municipal Geraldo Leal Lopes, no distrito de Maravilha, a 70 quilômetros na zona rural de Teoflotone. Em parceria com o projeto Escola do Futuro do SEBRAE, a diretora Valdineia diz que o progresso chegou por novos caminhos à comunidade. Tanto esforço concedeu um prêmio à escola, ano passado, pelo SEBRAE. Nós iniciamos o projeto de educação empreendedora no ano de 2017, quando a gente recebeu uma capacitação promovida pelo SEBRAE e Secretaria Municipal de Educação. E desde então a gente vem desenvolvendo esse projeto de educação empreendedora, que a nossa escola desenvolveu o projeto de fomento ao turismo na comunidade de Maravilha e região. Então, através desse projeto, nós temos conquistado benfeitorias para a comunidade, para a implementação do turismo nós precisávamos de infraestrutura para a comunidade. Então, nós conseguimos o calçamento das ruas, iluminação de ruas que não eram iluminadas, instalação de antena de telefonia móvel e internet. E uma grande conquista para a comunidade foi o abastecimento de água potável. Mais um seminário, né? Mais um tema sendo tratado aí, né? A escola do futuro. A escola do futuro.